Galera, hoje vamos jogar Trick Towers, aquele jogo das torres gigantes, porém tem uma coisa muito legal. Léo é um cara que tem uma dificuldade no Trick Towers, né Léo? Fala aí, faz pra gente, fala. Pera aí, pô. Eu fiz um período só de arquitetura aí. Então, eu fiz um período... Eu fiz seis, mas então, isso é importante lembrar por quê. Pra ele aprender a melhorar, você aprende aonde, galera? Nadando. Eu só botei fase difícil, tá, galera? Beleza. Aí, traduzindo aí para... Três de arquitetura e três de cópia. Traduzindo aí para os não-recipentes, esse período é... Cadeira. Cadeira. Não, pô. Tu confundiu, mano. Tu confundiu, mano. Tu foi contar a história, contou a história errada. Perito desse mestre. Perito desse mestre. Perito desse mestre. Meu amigo. Pronto, pessoal. Esse aqui... Eita, pô. Ô, Léo, o teu período tu pagou de cópia. Como é que foi isso aí? Ih, com certeza não foi contigo. Tô vendo aí que acho que não foi meu irmão. Meu irmão. O negócio aqui tá feio já, viu? Eita, pô. Léo, Léo, já acabou o período dele. No meio, amigo. Léo, essa pessoa aí tá... Ela tá com sono? Não. Apesar de ela com sono, dormiu ali, ó. É, você tá confundido comigo, amor. Sou eu, vida. Eu sou o meu. Peraí, peraí, peraí. Léo do meio, a mão da direita. Ah, haha. Ok, a Léo ficou com sono agora. Tá, a mão da direita, Léo é o do meio. Galera, e se eu cagar a toa de vocês agora? Vocês vão ficar bravos comigo? Assim? Ah, é, 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 é. Oh, minha peça tá voando. Léo tá tomando dano, mano. Eu tô, 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 tô com trabalho durante todos esses anos. É, mano. Que, mano. Filar no período. Quem colocou esse gelo aí, velho. Ei, vacila, hein. Não coloca gelo, hein, pessoal. Eu desejo que sou. Ei, ei. Que isso, meu irmão. Tá querendo invocar poderes que não sabe usar, meu irmão? Eu sei usar, pô. Não sabe. Três, três anos de... De, de magia aqui. Irmão. Quer usar o pai da inveja, meu irmão? Disfarçar aí, meu irmão? Não, eu tenho os meus próprios. Derrota, sucumba. Não, sucumba. Ei. Olha aqui. É, olha aqui, né? Viu, né? Não, 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 não. É agora. Jogar do pai, jogar do pai, jogar do pai. Ah, mas tu tá com o poderzinho. Oh, oh, oh. Cara, na moral, tu colocou esse evento, né? Tu é o quê, mãe natureza? Meu irmão, esse evento é fase difícil, entendeu? Porque eu subi o nível, como eu falei. Só tem fase difícil aqui agora. Então a gente vai jogar na maior dificuldade do jogo, beleza? Beleza? Meu Deus, você sempre ganha medalha aqui, né? É, você sempre ganha medalha. Esse aqui você tá garantido. Seu terceiro lugar tá garantido lá. Aí, ó. Ah, não, cara. Não, esse aqui é empurro. Esse aqui é bom, hein? É, só fazer aquele empurro, ó. No i ou aqui, ó. Só faz isso aqui, mano. Não tem como perder. Ok, mal faz, né? Ó, é só não errar. Vai! É, só não errar, só não errar. Oh! Faz. Acertei, hein? Deu tudo. E eu errei, mano! Boa, Léo! Meu amigo, mas tu acertar pra fazer um negócio desse, velho? Não, pô. Ele foi certo. E aí, criticas? Eu sou o critico mesmo. Sou o critico, o complains. Complicado, viu? Oi, o Lau. Ei, pô. Tá tendo jogo aqui, hein? Que jogo? Tá indo muito bem, Léo. Tá indo muito bem, Léo. Parabéns. Parabéns, Léo. Agora, como tudo que é bom durou pouco, sucumba, tá ligado? O cara é o Invejas também, né, velho? Pai da Invejas mesmo. É. Não é novidade pra ninguém. Não é novidade pra ninguém, meu irmão. Eu prefiro perder que vocês ganharem, tá ligado? Caraca. Tô brincando, pessoal. Tô brincando. Tô brincando o caramba. Eu não sei como é que a minha torre tá assim, tá? Mas tá indo. É, porque eu permiti. Tá indo, tá liguei. Meu irmão, o ator de Léo, velho. Que isso, meu irmão? Tá indo. Meu irmão, tá ligado que vai acontecer aquela jogadinha também. Aquela jogadinha. Não vai, não vai, pare. Pare. Aquela jogadinha. Aquela jogadinha que todos nós esperamos. Aqui anima o público. Que a galera fala, caraca, Léo tá 1. Léo, Léo, não, não, não. Eu tô 1. Isso, 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 isso. Eu tô 1. Não, não, não. Isso, isso. Eu vou deixar a minha por aqui. Retinho no buraco. Isso aí mesmo. Eu tô 1. Vai. Não, não. Do jeito que tava falando. Do jeito que tava falando. Não, aqui, aqui, aqui. E aí, meu irmão? Tu é coach? Tu foi a professora dele na faculdade? Rapaz, será que não ganha? Não, não, não. Mais pra esquerda. Deixa aí. Encaixa aí. Desce. Não, perdeu a torre. Meu Deus. Desce rápido, desce rápido, desce rápido. Tá valendo, tá valendo. Nemo, tu foi ouvir a professora, meu irmão. Não, pô. É que tem o delay. Eu tô falando do antes. Do antes? Do antes? Dá uma falada ter ganhado. Dá. Ele perdeu uma peça só. Mas dava, se ele tivesse botar aquela peça ali, ele brilhava, tá ligado? Faltou um pouco, faltou um pouco. Mas tudo bem. Faltou a confiança que eu precisava, né? Faltou o quê? Dava a confiança que eu precisava. Não, tá tranquilo. Vamos lá, pessoal. Mais uma fase. Ixi, é vida. Tranquilo. Dei. Ai. Dei. Colocar 66 peças, mano. Não é muita coisa, né? É muita coisa. Olha isso aqui. Vou negar que... Onda 1. Olha a onda. Olha a onda 1. Né, pô. Meu, meu, decora a base. Ah, eu decorei não. Decora, decora. Meu irmão, decora isso aí, meu irmão. Decorar o quê? A base, meu irmão. Pegou uma coisa positiva aqui, hein? Tá. Tá, agora... Sempre quando vê se tá, meu irmão, ele vem sucinto de uma bateria economizada, sabe? Não, 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 não. Não, 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 não. Tá bem, amigo? Não, 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 não. Notou. Meu irmão, esse órgão aqui. Meu irmão, mandaram dois itens aqui pra mim. Cara. Consegui desenvolver aqui de certa maestria. Perdi. Cara, o que eu desenvolvi aqui, eu não sei se foi com maestria, mas eu desenvolvi... Ah, como é que vocês fizeram isso, velho? Ah, jogando, né? Vocês sabem, né, mano? Ó. É a dieta do Trick Tower, meu irmão. É, papinha, pô, do arquiteto. Porque se não for papinha, só como derrota. Vou botar um instrumento pra dentro. Opa. Ai, meu Deus. O que vai vir agora? Ah, tá. Trancou a peça. Tá de boa. Pelo menos é uma peça que eu tinha, né? Meu Deus. Amanda. Ux, é só ficar de boa. Olha a Amanda sucubina agora. Ai, que torre bonitinha, galera. Que torre bonitinha, né? Meu Deus, eu tô olhando a Amanda se abrir, vai. Que dó. É, mas tá aprendendo aí agora, né? Tô, tô, pô. Me aguarde no próximo dia que a gente for gravar. No próximo período. A gente tá em um dia da semana aqui, no Revelado. E no próximo dia a gente grava, né? Com o Alvinho. E aí eu tô treinando aqui, pô. Depois de um mês, sem Tick Towers. E eu coloquei um negócio aqui muito duvidoso, né? Eu não vi o que era quebra-cabeça. Ai! Tem que fazer esse Anki, senão a peça não encaixa. Irmão, como é que eu vou colocar isso aqui, véi? Dá pra botar? Mano, se eu fizer isso, eu vou ser um deus. Se pegar, eu sou um deus. Calma. Foi! Meu Deus, foi. Meu Deus. Vamos lá. Galera, o que eu joguei ali, meus amigos, não tá escrito. Não tá escrito em lugar nenhum. Caraca. Nem sabia que era pra você fazer isso. Eu tô quase cometendo algum outro erro aqui. Só esperar. Só vou evitar erro agora. Não, não. Acho que é difícil cometer um z aqui. Ah, minha peça caiu. Ainda bem. Amanda tá calada. A track de áudio de Amanda não tem um pio. Não tem um ar dela. Não tem um grito dela. Cara, eu tenho que colocar aqui. Se eu coloco errado ali, eu perco. O que dá pra botar aqui? Meu Deus, isso aqui não tá abrindo. Dá pra colocar aqui? Ai! Não, não, não. Cai, peça. Ok. E aí, Amanda? Tá mutada, é? Tá mutada. É, João, João, silêncio. Pum! Ei, não. Ei, encaixei ali também. Não, meu foi melhor aqui. Você não tá ligado, você não tá ligado. Meu aqui foi encaixado em caixado superior, né? Ei, ganhei isso aqui, velho. Meu Deus, eu vi isso lá. Eu vi isso lá. Eu vi, eu vou deixar por aqui já, se virem pra botar mais peças que eu. Porque o cara colocou peça aqui, amigo. Amanda botou quanto? Três? Fala a contagem aí. Eu digo. Fala a contagem aí. Por um, cara. Por uns montes, Tosana. Eu perdi muita peça, velho. Derrubei muito. Amanda está sendo ameaçada pelos cachorros. Os cachorros estão em cima da Amanda. Galera, você tem que ter noção. A gente gravando aqui, os cachorros pulando na Amanda. Ele latindo. Amanda é uma guerreira. Latindo como? Vamos, 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 vamos. Oh, encaixei, olha. Consertei ali um erro acometido por mim. Cara, o ruim desse modo é que ele é ruim nesse modo porque é muito vento. Esse vento determina muito sua partida. É sem vento, já é difícil, imagina. Meu irmão, o jogo fica soprando pra você perder. Parece o amigo mío quando joga Ginga. Olha essa jogada aqui, pra tu ver. Pra tu dar uma ligada com o seu tricotard aqui. O que aconteceu, mano? Não sei, mas eu... Eu me aproveitei e coloquei em lugar que não bate-vento. Não, né? Ai. Como vai? Como vai? Ai, peri o metadalma agora nesse... Ai. Tá valendo. Relaxa, moleque. Pera, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. O vento tá entortando aqui. O vento tá entortando aqui. Eu não tô ruim, não. Irmão. Eu não tô bom, não. Pô, mas o meu também tirou uma peça que eu não queria que ele tirasse. Meu Deus. Ah, não. Aí eu tô fazendo besteira também. Vou devagar. Calma, eu tenho essa peça aqui. Vamos devagar. A maior torre já vista, pessoal. Essa é a base da maior torre já vista. No Trick Towers com o vento. Porque esse vento, meu amigo, tá levando a torre embora. Ih, tá levando a minha torre inteira embora. Não, não, não. Mano, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei tu. Mas eu tô fazendo. Calma, eu tive ideia. Nossa! Eu fiz a melhor jogada do Trick Towers agora. Eu linkei uma torre gigante. Não tem como essa torre cair. Eu fiz uma estrutura. Eu também, olha aqui. Meu Deus, não vou olhar pro teu, não. Olha aí. Não, não é que eu vou olhar pro teu. Duas peças minhas caí. Caiu uma torre aí. O ônipo dele, meu irmão. Minha torre começa a falar pra mim, fala. JV não olha, por favor. Eita, manda perder metade do mapa agora também. É só olhando pro lado e eu vendo a Amanda caindo tudo. Meu Deus, a Amanda vem entrando. Acabei de ver isso. Meu Deus, a Amanda tá perdendo tudo. Calma, Léo. Eu vou salvar, eu vou salvar. Não, empurra, empurra, empurra que a peça vai. Mágoa, mágoa. Meu amigo, se eu ganho isso aqui, meu irmão. A Amanda já tá ligada. Cara, eu tava em primeiro, eu tava em primeiro. A Amanda começou a espirulhar, Amanda. Olha a espirulhar, Amanda. Quando alguém tá ganhando, a Amanda tá com o speedracing, ó. Só que ela tá com o speedracing, só que eu não ganhei. Só que a toy dela tá caindo inteira. Agora a toy dela tá caindo inteira. A toy dela tá caindo inteira. Agora a toy dela tá caindo inteira. A minha caindo inteira. Que tristeza, cara. Tá em primeiro. Galera, calma. Vai dar tudo certo. Não estou mais sob ameaça. O que aconteceu, Amanda? Eu vi sua torre ali, você começou a ruxar e começou a cair tudo. Como foi isso? Ah, não. Aquilo ali foi ódio mesmo. Foi estresse. Pô, galera. Não vamos chance ganhar essa última, né? Porque daí fica... Só tá na fase difícil, mano. Aqui é nível altíssimo. Cara, eu pensei que quando eu copio as toy, eu jogo melhor. Eu já percebi isso. Quando você copia? Não copio. Ah, sim. O que será, né? Ele esperando eu botar pra ele copiar. Não, tá maluco. Copio o meio pra tu ganhar. Que loucura. Copio, copio, copio o meio. Ah, ninguém copiou ninguém. Eu vou copiar tudo. Eu copiar pela emoção. Copiar? Manda, passa, cara. Vem me copiar. Isso aí, isso aí eu vou falar aqui é verdade. É. É um pensamento... Ai, nossa, que flicada. É, não tem como copiar não, galera. É muito difícil. É um nível aí que... Ah, mas ó, encaixei ali bonitinho. Meu Deus. Eu vou buscar fazer a melhor jogada de novo. A melhor jogada do Trick Tower Deirá se repetir ainda hoje. Porém, eu fiz besteira. Por que? Por que um quadrado, Deus? Por que, Deus, me destes um quadrado? Faz uma limonada. Falou um suco de uva. Pode diferenciar um pouquinho, né? Pronto, pessoal. Agora ninguém quer de mim mais, não. Alguém quer olhar que eu piso ali? Não, ninguém quer olhar, né? Ai, não. Obrigado, pessoal, tá? Vossos olhos são muito importantes pra mim. Vocês não olharam nada. Opa, vou finalizar por aqui. A Amanda já começou a dar uma flincada ali. Chorar, sofrer. Pronto, finalizo aqui. Meu Deus, não tá bem. Não, mas... Olha aquela peça na direita, Amanda. Encaixada. Ah, não dá pra ver mais, não. Por que, né? Vou ficar por aqui. Ah, é aí, galera. Pelo jeito... Segundinho, segundinho, segundinho. Segundinho. Boa, aí, ó. A Amanda já vai o quê? Reprovar o período. Vai novamente aí. Mas foi quase, né? Eu quase fico em segundo. E o JVNQ, surpreendentemente. Surpreendentemente. O Nunca Roubo. Meu irmão, quando eu parei de copiar, eu comecei a jogar melhor, mano. O que tá acontecendo comigo? Vai ter que parar com isso aí, mano. Cara, as duas lotas de Redbook que tu tomou hoje. Me animaram. Vai, galera. Espero que tenham gostado. E o seu like aí embaixo. Olha o meu canal. Valeu, beijo. Até mais. Fui.